E aí galera, beleza? Olha só, hoje o vídeo é bem um pouco descontraído como vocês estão vendo eu estou todo nos apretextos de ciclista e estou indo ali fazer um serviço eu estou indo na cidade vizinha fazer um serviço cidade de Umbaúba serviço rápido e eu vou aproveitar para gravar um vídeo para vocês um pouco do percurso e já vou também mostrar um pouco de como eu pedalo valeu? Bora lá essa média está alta galera porque eu acelero um pouquinho nas descidas mas eu não estou forçando não está alta o seguinte para peba, que nem eu quando eu pego um vácuo com uma carreta como essa o vento aqui ajuda bastante precisa fazer força o pedalzinho também estou aproveitando para testar o freehub porque eu fiz a mola ontem até com barulhinho que não tinha barulhinho dá para ouvir o barulhinho mesmo com toda essa barulheira aqui na beira da BR por enquanto está intacto top demais quando eu vou passar em uma ponte assim eu sempre dou uma olhada para trás para não ser perco de surpresa porque o acostamento geralmente é bem menor ou é mais apertado fica mais perigoso o importante é vocês terem atenção se estiverem andando mais de duas pessoas não andem em pareada filha indiana para evitar surpresas desagradáveis ali na frente vocês estão vendo que é uma subida essa subida aqui pelo pessoal da região é conhecida como subida do povoado Vitória ela é eu acho que é quase 2 km porém assim é bem extensa a última vez que eu passei aqui eu estava em oitava já fiquei em quarto mas hoje eu não sou mais o mesmo vamos lá ali está a cidade de Ubaúba já estou dentro da cidade de Ubaúba no caso já passei do centro praticamente a travessia estética estou em um povoado aqui num bairro sei lá chegando na casa da cliente estou chegando na casa da cliente fazer o serviço e vou voltar rapidão aqui pessoal o problema aqui nessa canela do lado esquerdo do pé de vela fogou eu não estava mais pegando a perda e eu vim fazer a substituição o problema do cliente resolvido agora vou voltar para casa com a fé em Deus bora lá é serviço feito agora voltando para casa estou aqui cortando de novo a cidade de Ubaúba aqui nós vamos sentido BR-101 aqui é o trevo ali vai para a cidade de Itabaianinha para cá vai para a instância e para cá eu volto para casa Cristinápolis fazer o trevo para o certo para a educação ciclística e agora pegar a BR não vem ninguém vamos embora nordeste é mais longe tudo verde aqui na nossa região graças a Deus aqui é sul do Segipte é centro-sul não é sul mesmo e divisa com Bahia é bem o clima aqui é muito bom chove bastante o benefício de pedalar são inúmeros então você que está pensando em começar ou você que está pensando em parar vá em frente e não pare tá a evolução vem com a execução e com a repetição certo mais tarde você vai agradecer né por ter essa opção respirar mais ar puro ganhar condicionamento físico queimar gordura e aumentar a sua capacidade respiratória isso é muito bom né são só alguns dos benefícios de pedalar né pedalar é um dos exercícios mais completos não tem impacto dependendo da sua postura na bike e pelo que eu sei só a natação é mais completo do que pedalar em termos fisiológicos e físicos é muito completo não tem restrição não tem restrição a não ser que você tenha alguma limitação física assim que não possa fazer um esforço joelho coluna essas coisas mas dá pra ajustar bora lá não pare ladeirinha extensa pra quem passa por esse teixo pra aí que tô voltando ela é bem ela é mini um atleta é um quilômetro seiscentos e pouco acho não lembro a inclinação dela mas ó o sol hoje tá bom não tá muito quente mas tá esquentando aqui é de boa lembrança pro povoado Tabela chegando em Cristinápolis assim como toda subida tem uma descida toda descida tem uma subida na frente então vou descer essa lá na frente tem outra que é pra chegar na cidade que é 1.200 metros por aí só que não minto ela é em menos de um quilômetro por aí a inclinação dela é bem maior do que essas outras que eu mostrei a vocês parei aqui um pouquinho pra mostrar pequena subida que a gente tem aqui a um quilômetro e pouco do centro da cidade 2016 a gente fez um encontrão cicloturismo um rapazinho da cidade vizinha pegou o pão dessa subida até hoje eu não sei de quem era antes mas já tentei umas duas vezes pegar esse pão por alguns segundos eu não consegui pra quem vê no vídeo eu acho que é pequenininha galera mas ela vai é bem inclinada aqui quando ela chega aqui ela tem um topete se você não tiver em uma boa tração ou você empina pra trás ou você para né eu fiquei em segundo lugar e já quebrei meu recorde pessoal mas ainda não consegui pegar o pão nem sei se consigo né daqui pra frente é só pra trás como o povo diz ficando mais velho mas ainda vou vir aí umas três vezes pra tentar agora que eu já estou em casa praticamente estou a um quilômetro e alguma coisa do centro da cidade graças a Deus já estou em casa né praticamente agora é partiu bora lá é cheguei graças a Deus tudo bem tudo na paz de Deus agora eu vou guardar aqui é uma mochila de hidratação mas eu tirei o recipiente coloquei as ferramentas e as peças agora vou guardar as coisas aqui e ir pra casa me alimentar direito vou comer sempre um pouco antes de sair mas depois a gente tem que completar né é isso menos peso nas costas agora agora terminar de chegar em casa parque municipal aí já tem uns três meses que está em reforma disse que era três meses mas aí já sabe vai pra uns seis né ou mais não esqueça deixar aí seu like se você é novo inscreva-se no canal tenho certeza que aqui tem muito conteúdo que pode te ajudar ou ajudar um dos seus amigos aí ou vários né então aproveita aí compartilha ah esse tipo de serviço eu não faço tipo atendimento a domicílio é raras exceções dependendo da situação do cliente e do meu tempo beleza hoje eu quis unir o útil ao agradável né o útil atender o cliente e ao agradável pedalar uma hora e meia de pedalo 38 quilômetros e 800 e poucos eu saí da minha oficina onde eu peguei as ferramentas fui lá em um baú em um povoado e voltei até em casa deu essa quilometragem certo a média 24.8